Nossa, também tô... Tem um saquinho aqui pra dar uma evacuada? Hum, infelizmente eu acabei esquecendo, hein? Nossa, acho que você vai ter que abrir a janela. Abriu a porta aí um pouquinho. Abriu a porta pra dar a... É, sim, sim. Caralho, que tapa na água? Nossa, que adrenalina esse passeio. Olha aí, o que ele fez? O helicóptero tá bem, galera. Pode ficar tranquilo que você aí tudo... Tá tudo bem, meu Deus. Gente... Tati... Filha da puta.